É isso aí, eu estou aqui com Marcelo Marrom e Rodrigo Capela, eles que estarão se apresentando daqui a pouquinho na Escola Modelo. Bem-vindos, Arthur Nogueira, meninos! Obrigado! Olá, obrigado, obrigado! Obrigado, volto sempre! Eu sempre gosto de falar isso. Meninos, como que surgiu esse show aqui comédia em preto e branco? Cara, a gente, na realidade, a gente já trabalhava junto antes com o grupo Desnecessários. Era eu, Marrom, Paulinho Serra, o Eduardo Esterblit, Maíra Charque, Minha Mello. E aí a gente, cada um tomou seu rumo, foi cada um fazendo o programa. Vocês perceberam que dava pra ganhar dinheiro e falaram, vamos só nós dois mesmo. Não, esse negócio de ganhar dinheiro é mentira, a gente não percebeu ainda não. Mas aí a gente foi todo mundo pra lá e num determinado momento a gente viu a possibilidade de voltar. Eu e o Marrom, pô, vamos fazer. Nós dois, todo mundo, cada um numa TV e tal, pô, vamos fazer nós dois de novo um produto? Vamos! E a gente tava meio cansado de subir no palco sozinho, sabe, stand-up. Oh, é só uma coisa que a gente fazia tanto e aí a gente cansou um pouquinho. Vamos se divertir mais, né? E aí a gente, Marrom, a formação dele é músico e tal, então a gente tá acoplando cada vez mais música no show e tal, pra tentar mudar um pouquinho. Sair do camarim sozinho, né, cara? O Marrom tinha uma peça que chamava Preto Combina Com Tudo, só não combinava com o público. Aí ele falou, pô, vou chamar o Capela pra ver se dá uma moral... Mentira, é um sucesso de crítica e público. Mas aí ele tava desempregado, aí eu e a gente estendeu a mão. Marrom, o show de hoje à noite é tudo improviso? Não. Não, Tudo Improviso era um outro programa que tinha, que era meu concorrente dele. Comédia em preto e branco, é improvisado? Não, tem bastante coisa de improviso, eu diria que uma parte grande é improvisada. Mas até esse improviso, ele acontece quando há material dado pela plateia, quando acontece alguma coisa. A gente também não sobe no palco determinado a fazer 30% da peça de improviso ou 40%. Não, ela pode ser até 100%, contanto que tenha material pra isso, entendeu? Então a gente tem um roteiro, mas não se prende a ser roteiro. Cara, você apresenta todo sábado no Altas Horas. E assim, o pessoal vai jogando as palavras, a gente assiste pela TV. É verdade. E vai montando lá e na hora você já... Aquilo lá não tem armação. Aquilo é tudo combinado, né? É tudo combinado. É tudo combinado. Na verdade eu combino com a plateia antes. Imagina, tinha que... O dia sem isso, cara. Olha, galera, vocês vão falar agora bixiga, tá? Que eu preciso falar. Vamos falar uma palavra que eu já pré-determinei. E faço aquela música você vê na hora. O portal não querendo ser bem acessado, o pessoal vai achar que é verdade. Não, não tem problema, não. Não tem problema. Depois, o cara que conseguir roteirizar aquela parada, o cara é muito sereno. Improviso tá no sangue. É, cara, uma coisa que é meio que uma brincadeira, né? Pegar o violão e fazer música pra zoar uma pessoa. Uma coisa que eu tinha uma banda. A banda viajava com 20 pessoas no ônibus, uma equipe grande. E aí, às vezes, eu ficava uma hora, duas horas fazendo música pra um, pra outro. E todo mundo em volta rindo. Eu não sabia que isso era uma profissão também. Depois que eu entrei pro Daniel e Salles, comecei a usar isso. Hoje tá na TV. Já tentei fazer outras coisas em outras horas. E sempre volta pra esse quarto, porque eu fico duas, três semanas sem fazer. Fazendo outra coisa, o povo reclama pro Serginho. Hoje em dia tá muito fácil, né? As pessoas chegarem até o cara nas redes sociais. Então chega lá e fala... É muito legal, porque quando ele não faz, as pessoas reclamam. Quando faz, reclamam também. Então a gente passa... Ele tá aí, né? Quando você faz o que mesmo? Oi? Você tá sem emprego, né? Que você saiu... Alô, alô, galera? Oi? Você saiu 42 de Giro fazendo. O som tá falhando. O som tá pegando aqui. Dá pra improvisar alguma coisa aqui pra gente agora? Ah, vambora. Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. Portal Nogueirense. Portal Nogueirense. É uma coisa fácil, né? É, mas os caras dão cada... Paralelepípedo. Hein? Tem aí como rimar com dúvida. Hein? Tem aí o Lâmpada. Tem aí, mano. São 10 horas da manhã e eu não tô de bobeira. Hein? Saí de Campinas ontem e vim parar aqui em Arthur Nogueira. Hein? Cidade bonita. A gente voa pra danar. Vou dizer como é que é. Eu vim pra fazer teatro. É o comédia preto e branco. E pegar umas mulheres. É, né, 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 né. Só um minutinho. Essa rádio, essa parada é online, então tua mulher pode acabar assistindo. Mentira. Eu não vou pegar ninguém. Só vim fazer a peça. Yeah. É lá no teatro fingidor. Eu tô falando a quem interessa. É. Qual o portal? Nogueirense. Nogueirense. Ah, um improviso é pra mim, mas a você também pertence. Não importa se você é corintiano, flamenguista ou se torce pro Fluminense. Eu vou falar da minha satisfação de estar aqui no portal Nogueirense. Aê. Eu não tô falando à toa. Eu tô falando numa boa O viado que apresenta a gente boa É. Corta, 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 corta. Eu assisti o show de vocês lá no Teatro Amil aqui em Campinas. Esse teu corta ficou meio gay, cara. Como que é? Quer fazer... Vai, corta, 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 corta. Não, não, não. Eu assisti, eu tive o prazer de assistir vocês lá no Teatro Amil aqui em Campinas. Aí você falou que foi barrado pelo segurança. Você não ia falar isso, mas eu falo. Você falou que foi barrado pelo segurança. E adorei o show de vocês. Realmente vale a pena. E eu percebi que vocês interagem um com o outro e também com a plateia. Vocês brincam muito com o público, né? Você percebeu que o público também brinca com a gente, né? Brinca, brinca, sim. Teve algum momento, teve alguma vez, algum caso de alguém que ficou bravo com alguma piada, alguma brincadeira, você saiu, assim? A gente já foi preso. Não, na verdade, a gente foi detido. Mas essa é uma história que a gente conta na peça. É, sim. Então quem quiser ouvir a história, nunca pela sendo detido. Não, eu não. Você, cara. Não, fomos os dois pra delegacia. Só que assim, eu quero explicar uma coisa. A gente brinca com todo mundo. A gente brinca com um gay. A gente brinca com um negro. A gente brinca com um... É, gay, negro. Com deficiente. É, deficiente. Sai daí, cara. Tá tudo em nós, entendeu? A gente pode brincar à vontade. E tem uma amiga nossa, hoje virou amiga, né? Porque ela não era, a gente nem conhecia. Primeira vez que ela foi assistir a peça, a Érica. Ela é cadeirante, né? Eu não sei se é politicamente correto falar cadeirante. Eu acho que... Sim, sim. Agora tudo é... Mas tudo é bullying agora. Tem que tomar muito cuidado. Ela senta na cadeira de roda. Ela senta na cadeira de roda porque ela não tem capacidade de andar por causa de um acidente que ela sofreu. E aí acabou a peça. E aí todo mundo... Foi uma honra porque todo mundo levantou e aplaudiu em pé a peça. Isso acontece de vez em quando no teatro. E a gente já teve a oportunidade de viver isso. E nesse dia as pessoas levantaram. E aí eu falei, pô galera, obrigado, todo mundo tá em pé, mas fiquei chateado que essa moça não levantou pra aplaudir. E brinquei com ela, que é tetrapléstica. Aí eu falei, puta... Aí a galera, pô, será que pegou mal dizer que ela foi a primeira a ficar esperando a gente e falou, pô, eu me senti incluída no espetáculo, sabe? Porque eu vou assistir peça de humor, todo mundo passa o olho por cima e finge que não me vê. Então a gente brinca com muita gente. Ela mesmo segue a gente até hoje, vai em todas as peças e tudo mais. Vai em pé até andando hoje em dia. Agora, e tem o cara que sem braço, que a gente brincou um senhor, lembra? É, que veio também dar um abraço hoje. Que veio também dar um abraço. Não, mas sério... Puta, eu brinquei com o cego, né, cara? É, esse dia teve um cego no diálogo. Peguei com o cego assim, fingi que peguei a cabeça dele e falei, aqui, ó, cego, aqui, cego. Eu fiz isso, cara. Juro, ele adorou também. Ah, meu pai. As pessoas gostam. Cada dia mais tá indo gente com algum tipo de deficiência física ou... Cada dia mais na peça da gente, porque eles querem participar, eles querem ser incluídos no show. Porque preconceito tem quem ouve, não quem fala. Se todo mundo brincar, saudavelmente, e não tiver preconceito... Comédia e empreite branco, normalmente é questão do racismo, aborda algumas coisas... É, aborda bastante... A gente trata coisas que o Marron já... Porque hoje virou piada, né? Hoje virou piada. Mas o Marron já, no prédio que ele morava, ele entrou no elevador e aí tinha uma senhora, porque tem um preconceito que a galera não sabe que tem, que acho que esse que é o pior, né? Porque quando você sabe, você fala, puto, o cara é um babaca, é preconceito. Mas quando você não sabe, fica pior, né? A mulher falou pra ele, isso não é mentira. Ele falou, ah, você é novo no prédio? Eu falei, como é que pode? Eu falei, bom, sou, sou sim. Ela falou, afaxina ou portaria? Jura? Isso eu tinha 17, 18 anos. O Marron, todo mundo conhece, todo sábado lá na Altas Horas, o Capela aqui, né? Teve uma participação num programa lá no Capela. O Marron, todo mundo conhece, todo sábado, o Capela aqui, né? Fez uma participação na Fazenda. Fez uma participação lá, parece que foi eliminado logo na primeira semana, no programa, a Fazenda da Record, né? Eu fiquei 45 dias lá, 44 dias, mas cara, foi uma experiência de vida legal. Cara, isso vai te perseguir pro resto da vida, né? Marron, Altas Horas, Capela. O Marron, ele fala que quando você vai pro Big Brother, é legal porque é da Globo, né? É conceito, ah, você é do Big Brother. A Fazenda é foda. Então, pelo menos não era caso dos artistas, né, cara? Eu sempre penso isso. Não, mas ele tá, agora vai voltar pra TV, fala que eu te escuto. Não, não, não fala que eu te escuto não, cara. Assista, não vai assistir. Fala que eu te escuto, tá passando por um problema sério de readaptação, né? De tecnologia e tal, tá bem difícil agora. É porque a TV agora é slim, né? É, difícil. Não dá pra botar o copo d'água em cima mais e tal, merda. Tá certo, eu estou aqui com essas duas figuras aqui, esses dois meninos crescidos aqui. Eles estarão daqui a pouquinho, hoje, sexta-feira, 31 de maio, às 21 horas, no Teatro O Fingidor, lá da Escola Mundial. Isso as pessoas já estão vendo? Não, não, é uma gravação. Ah, tá. Você é meio burro, hein, cara? Tem que ir para uma discussão. Mas eu vou falar que é ao vivo. Ao vivo e a cores. É, ao vivo. Mas as pessoas vão ver hoje isso aí? Ao vivo e em preto e branco, beleza. É bacana. Vai ver, daqui a pouquinho já tá gravado. Daqui a pouquinho já tá no portal. Você manda o link pelo Twitter. Já que você falou que é gravado, né, agora são, hoje é sexta-feira, 31 de maio, são agora 10h28. E que hora que vai estar no ar? 10h28 tá gravando. Que hora que vai estar no ar? Daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho aqui, ó, compromisso. Uma hora no máximo, tá no ar. Daqui a uma hora ou uma hora na tarde? Compromisso, vou levar o teu relógio. Vou levar o teu relógio, né? Vou levar o teu relógio, é CQC, velho, me dá aqui. Tá certo aí, gente. Lembrando que é uma realização da S2 Produções Artísticas do meu amigo Evandro Queiroz e Celso Lauro. O pessoal aqui, sejam realmente... A gente tá muito feliz porque domingo agora é passeata gay, né, em São Paulo. Ah, tá. E eu quero, assim, expressar a minha felicidade em ver o Evandro e o sócio dele agora que assumiu, Ah, eles assumiram, então. Eu sou o Celso e o Evandro, então a cidade inteira conhece. Meninos, pra finalizar, deixa um recado aí pra população comparecer. Ah, eu tô vendendo um chevette, quem quiser me liga aí. Tem convites ainda à venda? Tem, tem convites. É só, e também na bilheteria também estará à venda? Ó, convite antecipado, é, já vendeu bastante, graças a Deus. Convite antecipado já tá rolando daqui a pouco. O pessoal tá achando que tá caro, eu acho que eu vou largar o jornalismo. Mas não é só por que que fica caro? Porque todo mundo agora falsifica negócio de faculdade, cara. Ah, tá. Eu mesmo não tenho um boleto, se você quiser, eu te mando por e-mail e só troco o nome. Então é sério, a galera falsifica. Então é difícil, cara, a gente sair, ó, a gente tem... Quem vai na peça tem produção, tem músico, tem técnico, tem o marrom que come... Cara, três, quatro caixas de banana. Então, então tem muita coisa, é... Vamos mesmo. É difícil, ele come mesmo, ele gosta. É potássio. Banana e tomate, ele gosta. Então tomate só é muito caro. Então é difícil viajar, cara, a gente viaja o Brasil inteiro e tal. Aí é potássio. Que é potássio, cara? Potássio, tá? Só aquele amigo lá, é potássio que eu falo. É potássio. Tá, só um abraço, um beijo potássio. Gente, hoje, nove horas da noite, teatro O Fingidor, é com vocês aí, pessoal. Obrigado, volta sempre. Obrigado, viu? Obrigado, tá, tá, tá. Ele tá imitando aquele... Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Ramos lá. Tchau, cara. Tchau.